Boa tarde, gente! Olha aqui o meu pé de... Conhece, gente, o que que é isso? Aqui, ó. Cada folha linda. Muito linda a folha dela, gente. É o meu pé de taioba, gente. Gente, a taioba, tem pessoas que pegam aquela folhinha bem novinha e faz igual fazer couve, né? E outros comem a batata dela, tá? Dá de fazer sopa com a batata dela também. Dá de colocar na carne. Mas tem um processo pra fazer, pra tirar um... Pra escaldar bem, né? Porque senão ela fica, tipo, picando na boca. Fica ruim. Nós estamos sabendo fazer direitinho e fica maravilhosa, gente. Pois é, tá aí as folhas dela. Essas folhas, assim, grandes, elas não servem, tá? Tem que ser aquelas folhinhas bem pequenininhas quando estão nascendo aqui dentro, olha. Mostra aqui, por favor. Por exemplo, essas folhas que estão aqui não vai servir. Seria a menorzinha que vai nascer aqui ainda. Quando ela tiver pra sair, que a pessoa pega ela e faz igual forro. Aqui, ó. Nesse pé, gente, chegue, por favor. Olha, quando ela vai nascendo, ela vem toda enroladinha, olha. Aí, ó. Bem pequenininha. Ela novinha, assim, que as pessoas fazem pra comer. Gente, hoje, esse é o meu vídeo, tá, gente? Mas, em breve, vai sair mais outro vídeo aí pra vocês, tá? Curte, gente. Compartilhe. Obrigada. Que Deus continua sempre nos abençoando. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.